As autoridades vinham garantindo que a meta seria chegar aos Jogos Olímpicos com 80% das águas despoluídas na Baía de Guanabara, mas o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, já admitiu que essa meta dificilmente será alcançada. O presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos afirma que em um ponto a água já está em boas condições. É nas raias olímpicas que ficam ali na troca da boca da barra, que é a troca com o mar. Então esse é um ponto em que as condições da água são perfeitas para a prática do esporte sem problema nenhum. A CEDAI diz que está trabalhando para que a poluição na Baía seja reduzida. Joarge explica que em 2007 apenas 11% do esgoto sanitário era coletado, conduzido e tratado. Hoje o percentual é de 51%. O objetivo é que a gente passe a Olimpíada com a Baía de Guanabara em plenas condições, para a gente ter todas as provas sem problema nenhum, como todas as provas de vela que ocorrem nela há anos, que temos hoje uma baía muito melhor que tínhamos antes, teremos uma melhor ainda na Olimpíada e teremos uma muito melhor conforme continuaremos a fazer todas as atividades necessárias para poder fechar o cinturão dela. Estão sendo feitas obras para reduzir o esgoto jogado na Marina da Glória. A CEDAI afirma que tubulações interligadas vão estar em operação até o fim do ano para coletar o esgoto da região. A Marina da Glória fica perto do centro e é onde vão se concentrar os competidores das provas de vela.